Já reparou como as arcade mensagens ficam fez na estante? Resolva agora esse problema e ainda proteja, valorize e organize sua coleção com os boxes exclusivos da Case in Case. Fala pessoas! Não sei se vocês se lembram, mas vai fazer dois anos de que a internet brasileira quadrnística meio que quebrou por conta do anúncio da Panini de mudar o formato das mensagens de super-heróis de linha, ou seja, Marvel, DC e coisa do tipo. Muita gente discordou porque quando isso aqui saiu, ninguém entendeu exatamente por que a Panini tava mudando o formato que todo mundo gostou e era acessível pra um formato... esse formato. Se o pessoal já surtou quando teve essa mudança, imagina agora então que chegaram as mensais de luxo. Então, assim como eu fiz um vídeo quando aquele formato saiu comentando tudo sobre ele, tudo que você precisava saber e tudo mais, bom, vou fazer aqui de novo, porque eu já recebi aqui em casa os principais títulos da DC que já estão com esse novo formato, ou seja, Liga da Justiça 1, Superman 23 barra 46, Batman 46 e Mulher Maravilha 44. Então, comentaremos aqui sobre esse novo formato. Podem assistir despreocupados que eu não farei comentário sobre as histórias. Se vocês curtirem esse vídeo e comentarem e tiverem interesse, eu posso voltar aqui para comentarmos as primeiras impressões sobre a Liga da Justiça que tá começando no número 1, sobre a nova fase do Batman e tudo mais. Mas aqui vamos falar só sobre a revista, o produto quadrinho em si e não sobre essas histórias. Então podem ficar despreocupados que não teremos spoilers. Então vamos mudar a câmera aqui pra vocês terem uma visão melhor dos quadrinhos. Então, vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Pra fazer esse vídeo da forma mais completa possível, eu vou comparar os formatos recentes das mensagens dos super-heróis. Ou seja, como comentaremos aqui. O primeiro formato dessas mensagens no início do Renascimento, o formato gourmetizado, que é como a pessoa tá chamando, e o formato de luxo, que é o atual. Então vamos comentar o primeiro formato das quatro revistas que comentaremos hoje. E isso também vai ser importante pra comentarmos a bagunça que tá em relação ao número dessas revistas, né? Mas isso a gente vai comentar quando chegarmos lá na hora certa. Vamos lá? Aqui estão os quatro títulos. Mulher Maravilha, Superman, Batman e Liga da Justiça. Eu tentei pegar as capas originais, mas infelizmente da Mulher Maravilha foi mensurada a capa variante, mas isso não muda em muita coisa. Esses quadrinhos saíram na época pelo preço de capa de R$ 7,50. Era o preço tabelado das revistas, e esse preço só variava quando tinha alguma coisa diferente, um número de páginas a mais, esse tipo de coisa. Contudo, via de regra, esse era o preço dos quadrinhos na época. Esse formato entrou em vigor justamente com o início da fase Renascimento da DC, ou seja, em abril de 2017. E como era esse formato? Bom, eu vou dar uma folhada aqui em um dos quadrinhos, e as informações estão aparecendo na tela sobre o tipo de papel utilizado na capa e no miolo. Mas como você pode perceber, a capa era bem molinha, com uma gramatura um pouco maior, e o interior também tinha uma qualidade muito boa, era um papel bom, que as cores ficavam muito vivas, e também bem fininho. Então, era um papel que pegava as cores muito bem, mas não chegava a ser grosso. Era um papel realmente bem fininho, mas era um papel que lidava muito bem com as cores, então eu conseguia ficar com um preço muito acessível para todo mundo. Esse formato durou um tempo estranho, não tem como a gente falar exatamente quando ele acabou, porque para cada revista, ela mudou em um momento diferente. Como assim? A Panini aproveitou o casamento do Batman para mudar o formato. Então, a revista Batman mudou de formato no número 26. Já a Mulher Maravilha mudou de formato no número 29. Já Superman e Liga da Justiça, a Panini decidiu fazer uma coisa diferente. Enquanto Batman e Mulher Maravilha, vocês podem conferir que continuam a numeração original, ou seja, Batman começou no 1, você vai continuar lendo até chegar no 26 e continua a numeração no mesmo formato. Então, 26, 27, 28, por aí vai. Mulher Maravilha é a mesma coisa, seguiu com o formato original até o número 28, quando chegou no número 29 e começou o novo formato, mas continuando a numeração. Já a Liga da Justiça e o Superman, a Panini decidiu mudar a numeração, mas não muito. Ou seja, mudou a fase, mudou o escritor, mudou o roteirista, mudou o artista, mudaram os responsáveis pela revista e a Panini decidiu comemorar isso mudando a numeração. Ou seja, Superman você leu até o número 23 e no número 24 chegou o novo formato, comemorando a chegada do Brian Michael Banks. E a Liga da Justiça, com a saída do Brian Hitch e a entrada do Scott Snyder, a Panini também mudou o formato e reiniciou a numeração. Ou seja, enquanto Batman e Mulher Maravilha continuaram as numerações do número 20 e pouco, Superman e Liga da Justiça começavam do 1 de novo. O engraçado é que, na verdade, este 1 é só por conta do novo formato, mas se você olhar aqui atrás, nas duas revistas, você vai ver que, na verdade, na verdade, as duas revistas continuam a numeração anterior. Apesar de a primeira capa falar número 1, a quarta capa mostra que é o número 24 para continuar a cronologia do que veio antes. E por que isso é relevante? Porque agora que o formato mudou mais uma vez, eles fizeram a mesma coisa. Eles continuam a numeração original, ou seja, a numeração da primeira revista lá atrás, do início do Renascimento, e continuam a numeração dos títulos atuais. Por isso que tanto a revista do Superman vai ter o número 23 e 46 na capa, e a revista da Liga da Justiça vai ter o número 1 e o número 46 na capa. O número 1 é referente a essa nova revista, porque, como diz a própria capa, dá-se a nova fase, mais o número 46 em relação a toda a Liga da Justiça do Renascimento, desde lá de trás. E a mesma coisa no Superman, que considera o número 23 em relação a esta revista do Brian Michael Bentes e 46 em relação a toda a cronologia desde o início do Renascimento. Mulher Maravilha e Batman já continuam com os números originais. Então Mulher Maravilha já continuou do número 44 e Batman continuou do número 46. Explicado agora esse problema de numeração nas capas dos quadrinhos, vamos realmente comentar sobre este novo formato. Estas são as revistas com um novo formato. Porém, antes, vamos comentar justamente como isso começou, que foi com a revista da Mulher Maravilha, número 43. Que ela era uma edição comemorativa, então ela tinha uma quantidade muito maior de páginas e até a lombada dessa edição comemorativa, que ela incluía muitas historinhas paralelas e artes especiais comemorando o aniversário da Mulher Maravilha. Ok. E a próxima edição da revista, ou seja, número 44, já continua esse padrão, porém você percebe que eles não tinham planejado muito bem a situação, porque a lombada é totalmente diferente de uma pra outra. A altura da Panini, a posição do logotipo da Mulher Maravilha, a numeração da revista e até o cabeceado da DC é totalmente diferente. Então você percebe que a Panini realmente não tinha estabelecido ainda nessa época a mudança do formato. Claro que a gente só vai ter certeza 100% de quando a Panini planejou tudo isso e tudo mais se ela falasse abertamente sobre isso. E a gente sabe que a Panini não é exatamente a editora mais transparente do mercado brasileiro. Então vamos lá comentar sobre as revistas, né? De novo, sem falar da sinopse ou da história em si. Agora a revista mantém a capa cartão, porém com uma gramatura levemente maior, mas a gente sabe que isso varia de um quadrinho pro outro, né? O papel permanece o mesmo, um cuchillo de uma gramatura bem grossa, continua com as cores muito boas, mas com uma gramatura igual a do formato anterior. A grande diferença é a quantidade de páginas e a lombada. Eu vou falar a verdade pra vocês. Eu achei o formato visualmente e ao toque muito bonito. Então você pega a revista, ela tem uma encadenação boa, ela tem aqui um verniz localizado, deixa eu ver se a luz vai pegar. Tem um verniz localizado aqui, sabe? Esse acabamento na capa do título com esse negocinho aqui da DC e tudo mais, eu acho muito mais bonito do que o acabamento que a Panini tem dado para os outros encadernados dos outros heróis da DC, que saíram desde sempre encadernados, tipo Aquaman, Arqueiro Verde, Asa Noturna, Batwoman, Supergirl e por aí vai. Se todos eles tivessem esse acabamento, sabe? Essa identidade visual com isso aqui em cima, em vez de ter aquela barrona chuta do volume 1, 2 e 3, eu acharia muito mais bonito. Formaria uma identidade visual muito melhor com toda a linha da DC, né? Então vamos lá. Dito isso, o mesmo segue para as três revistas. As três têm 96 páginas, no caso as quatro, né? Que o Mulher Marguer não cabe aqui. Mas todas elas têm 96 páginas e seguem esse padrão. De capa a cartão, com uma gramatura bem espessa, então você vê que ela até volta para a posição e tal. É bem durinha. E o papel custeia no interior de uma gramatura também bem grande para as cores ficarem bem vivas. Agora vamos mostrar a parte de trás, justamente para comentar um pouco mais sobre essa desorganização da Panini. Porque você percebe que, enquanto na Mulher Maravilha a edição comemorativa, o preço estava na frente junto com o número, né? Então o número 43, preço 20,90. E a mesma coisa que se manteve na Mulher Maravilha 44, com o símbolo dela, o número e o preço aqui na capa, e atrás nada, só uma imagem, aqui já está diferente. Temos aqui o código de barra, uma indicação etária e a numeração e a periodicidade, ou seja, o mês em que a revista foi lançada. E o preço de todas as cinco que eu estou comentando aqui, né? Essas três na frente de vocês. E essas duas aqui da Mulher Maravilha é o mesmo de 20,90. Eu não sei vocês, mas uma coisa que eu gosto de fazer para comparar o preço das coisas conforme eles variam é comparar o preço atual com o preço anterior. Com quantas que você poderia comprar. No início do Renascimento, com o preço tabelado de R$7,50, com R$22,50, você comprava três quadrinhos. Com o novo formato, né? O formato gourmetizado, que era R$9,90 em média, você comprava dois quadrinhos com R$22,50 e sobrava um troco para uma bala, sei lá, uma paçoca. Agora, com R$22,50, você compra um quadrinho. Então, antes eram três, depois foi para dois e agora para um. Mas a gente perde em relação à história, ao conteúdo, ao número de páginas, coisas do tipo? Então, mais ou menos. Eu vou usar como base a revista do Batman. Por quê? Porque a do Superman, aqui, nesse exemplar que eu tenho, só tem especiais, a sua história é extra, coisa do tipo, então não dá para comparar muito bem, porque o número de páginas não é certo. E a mesma coisa que na Liga da Justiça, porque tem a revista Liga da Justiça e a revista da Batman e Superman. Mas, Batman, dá para a gente fazer uma comparação interessante. Porque no início do Renascimento, cada revista brasileira tinha duas revistas estadunidenses. Ou seja, a revista Batman 1 tinha a revista Universidade C e Renascimento Batman e Batman 1. E a revista 2 brasileira tinha Batman 2 e 3. Por aí vai. Então, tinham duas revistas aqui. E a coisa se manteve nesse formato. Apesar de, no meu vídeo, não ser um bom exemplo, porque aqui era uma história maior e tudo mais, mas o padrão era o mesmo. Duas histórias por revista. Já aqui, nós temos cinco histórias por revista. Ou seja, é como se essa aqui fosse duas revistas gourmetizadas e meia de conteúdo. Pelo menos, essa primeira aqui tem cinco histórias, né? Então, comparando com o formato anterior, é como se nós estivéssemos comprando em um mês duas e meia dessas aqui. Ou seja, se fôssemos fazer uma conta do preço bruto, assim, seco, a gente pagaria vinte e cinco reais pela quantidade de histórias que tem aqui. Entendeu? Você compraria duas revistas e meia, que daria mais ou menos vinte e cinco reais para ter a quantidade de histórias que tem aqui dentro. Aqui você paga vinte e noventa, tem a mesma quantidade de histórias de aqui dentro. Mas aí que tá a grande questão. Porque muita gente vai olhar pra isso e vai falar, nossa, entra na economia. Eu pago vinte reais, compro uma que tem cinco histórias e que faria duas dessas. E economia, eu economizo cinco reais. Porém, mais ou menos, porque a questão que você tem que levar em consideração também é o quanto você vai gastar por mês. Porque antigamente, aqui você comprava uma dessa por mês. Então era dez reais por mês. Agora é vinte por mês. Vinte e um por mês, que seja. Então você percebe que no final do mês você está gastando mais dinheiro com quadrinhos. Porque aqui você gastava dez, aqui você gasta vinte e um por mês. Ah, mas é mais papel. Sim, você está tendo mais histórias. Você está tendo mais coisa para ler. Porém, aí você tem que ver se cabe no seu orçamento, se cabe no seu bolso pagar vinte e um por mês. Tá certo que agora a grande parte das revistas está se tornando bimestral para compensar isso. Então, no fundo, no fundo, a gente está tendo um, digamos, um lucro em relação a histórias e páginas. Porém, você tem que considerar o preço. Eu acho que era isso que eu queria comentar com vocês. sobre a diferença do preço, a quantidade de páginas, a quantidade de história, o quanto vai cair no seu bolso em relação a quanto você vai pagar do quadrinho e tudo mais. Então, para aqueles poucos de vocês que se importam com a minha opinião, além desses fatos que eu estou dizendo aqui, vocês podem perguntar Regis, você vai acompanhar esses quadrinhos ou você comprou só para comentar em vídeo? Então, como as pessoas que acompanham o canal sabem, eu assino os quadrinhos EDC há muito tempo, desde o início do Renascimento. No início, eu dividi a assinatura com um colega meu e depois ele saiu e eu continuei assinando. Por quê? Porque a Panini tem um preço promocional para pessoas que mantêm a assinatura. Você renova a assinatura e eles têm um preço promocional. E logo antes de receber esses quadrinhos, eu recebi as cartas da Panini falando sobre o pacote promocional, o preço promocional para eu manter a minha assinatura para essa nova fase. E somente por conta do preço promocional da assinatura, eu vou continuar mantendo a coleção desses quadrinhos. Porque eu vou ser muito sincero com vocês, eu estava realmente me preparando psicologicamente para deixar de colecionar super-heróis mensais. Porque o formato não me agrada, eu prefiro o formato... Eu prefiro esse formato, né? Porque é melhor para ler do que encadernar desse jeito. Até porque uma das grandes coisas que eu gosto dos mensais como estavam era que vinham pôsteres. E quem acompanha o Instagram do canal sabe que eu decoro a minha casa com esses pôsteres. Então, sem ter o pôster de brinde, mesmo que você não use, está lá a opção, você pode tirar o quadrinho. Já tem até vídeo aqui no canal ensinando a tirar pôster sem rasgar da revista. Então, para mim, era uma grande diferença ao ter o pôster. Eu gostava daquele formato. E, além do preço estar realmente, porra, 20 reais por mês para ter um quadrinho, né? Apesar de ter mais papel e mais fácil e mais fácil, eu não iria continuar comprando. Eu falei isso com muitos amigos meus que eu estava considerando parar de colecionar e tudo mais. E, sorte que a Panini, aquela capitalista safada, deu um preço promocional. Então, por isso, eu vou continuar lendo e acompanhando os quadrinhos. Se eu vou permanecer com isso por muito tempo, tudo depende de como as coisas continuarem. Ah, é uma coisa que eu não comentei, mas eu acho que pode ser relevante para alguns de vocês, para as lombadeiras aí de plantão, é que as lombadas ficam bonitas. Todas elas agora padronizadas, com um no meio e cada um com a sua cor, ficam realmente bonitas. Deixa eu ajeitar o foco aqui para facilitar para vocês. Aí, ó. Todas elas agora estão padronizadas e bonitinhas, então, realmente, na estante vai ficar mais bonito que aquele monte de mensal. Apesar de eu achar que as mensais têm um charme próprio. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero ter tirado todas as dúvidas de vocês em relação ao novo formato das mensais da Panini. E espero que vocês ficarem interessados em conhecer o resto do conteúdo aqui do canal. Então é isso. espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Veja você no próximo e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho